Música O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Maria no segundo turno das eleições será transmitido ao vivo aqui no canal aberto 18.2 concorrem ao cargo de prefeito Sérgio Sequim do Progressistas e Jorge Poçobon do PSDB Organizado pelo Diário de Santa Maria, o debate está marcado para esta quinta-feira, dia 19 de novembro, a partir das 9 horas da noite O segundo turno das eleições 2020 acontece no dia 29 de novembro Até lá, fique ligado e acompanhe esse e outros conteúdos sobre o segundo turno das eleições 2020 em Santa Maria aqui no canal aberto 18.2 e no nosso canal do Youtube, TV Câmara Eleições 2020